Sobre esse assunto relacionado à descriminalização do porte de maconha, conversamos agora com o André Santos Pereira, ele é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e também especialista em inteligência policial e segurança pública. Muito bom dia para você, obrigada pela gentileza de nos atender neste domingo. Já abro com a nossa entrevista com uma pergunta então. Como que é o que o senhor tem observado esse julgamento e acredita que o Supremo está conseguindo de fato estabelecer e diferenciar esse limite entre o usuário e o traficante? Bom dia, bom dia a todos. Olha, nós observamos que o Supremo Tribunal Federal pode avançar em uma competência que seria, a princípio, do Congresso Nacional. Nós temos essa temática sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal mas também temos uma PEC de autoria do Senado e que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que dispõe justamente o contrário do que está sendo decidido a princípio, por maioria, aí no STF no sentido de criminalizar a posse e o porte inclusive de qualquer quantidade de droga. Essa é a proposta de emenda à Constituição que tramita agora no Senado e o STF caminha para descriminalizar a conduta daqueles que fazem uso da maconha especificamente. Então nós temos aí, de certo modo, um conflito em relação às esferas diferentes dos poderes constituídos e vamos entender aí como é que vamos ter esse voto médio do Supremo Tribunal Federal. André, no curso de investigações, como que vocês agem normalmente? Porque a grande reivindicação é de que as investigações seriam atrapalhadas na qualificação da pessoa, se ela é traficante ou usuária. Olha, atualmente nós temos bastante dificuldade em diferenciar o que seria um usuário de um traficante. Obviamente que a lei traz parâmetros, né? Quando um delegado de polícia vai analisar, por exemplo, uma ocorrência que é apresentada a ele, nós temos alguns parâmetros, né? As circunstâncias em que aquela droga foi apreendida, a conduta pretérita de vida daquela pessoa que está sendo apresentada ali como suspeito e diversos outros critérios para que a gente possa determinar se aquela atividade que aquela pessoa foi abordada, né? E apresentada na delegacia seria enquadrada numa conduta de tráfico ou de porte e uso de droga, né? E aí nós enquadraríamos essa pessoa no artigo 28, né, que trata do uso do usuário, que é o dispositivo que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal, ou se nós enquadraremos essa pessoa no artigo 33 da lei de drogas enquadrando essa pessoa como traficante. Portanto, hoje nós temos critérios estabelecidos, mas esses critérios não são, de certo modo, taxativos. Nós não temos, por exemplo, uma quantidade específica para diferenciar entre o uso e o tráfico, né? E o Supremo Tribunal Federal tenta enfrentar essa questão, mas, de certo modo, nós vamos ter, talvez, desdobramentos que não sejam, num primeiro momento, regulamentados e, nesse sentido, nós possamos ter aí desdobramentos prejudiciais na esfera da análise dessas condutas no âmbito policial. Mano Ferreira, por favor, sua pergunta. Bom dia, André. Eu diria que o ponto de principal preocupação nesse contexto todo é a constatação de que, na ausência desses critérios objetivos na regulação da lei de drogas, tanto na lei vigente, como, inclusive, na PEC, porque a PEC também não trataria de forma mais objetiva a diferenciação entre o usuário e o traficante, apesar de prever tratamentos jurídicos diferentes para o usuário ou o traficante. Na ausência dessa objetividade na diferenciação de uma conduta para a outra, a gente tem observado, segundo o relatório do CNJ, uma desigualdade na aplicação da lei. Recentemente, saiu também um estudo do INSPER, bastante robusto, que analisou os boletins de ocorrência entre 2010 e 2020 e constatou que, ao longo desses anos, cerca de 31 mil negros teriam sido enquadrados como traficantes em situações que pessoas brancas teriam sido enquadradas como usuários, ou seja, constatando, portanto, um problema da desigualdade diante da aplicação da lei. Dado que essa é uma realidade, esse é um problema concreto, na avaliação do senhor, qual seria a melhor forma de resolver esse problema? Como aperfeiçoar a legislação vigente ou a aplicação da legislação vigente de um modo que respeite o princípio fundamental e condicional da igualdade diante da lei? Olha, é muito importante esse tópico. Até mesmo o próprio ministro Alexandre de Moraes trouxe dados estatísticos nesse sentido. Mas, olha, acredito que o que nós temos é um preconceito estrutural na sociedade e esse preconceito, ele não está alheio aos aplicadores da lei ou até mesmo aos operadores ali no âmbito policial. Então, acredito que o nosso problema é um pouco mais profundo e não apenas da esfera legislativa, no sentido abstrato, definir o que seria uma quantidade específica de droga para diferenciar entre usuário e traficante. E, dessa maneira, nós termos aí um tratamento mais igualitário, de certo modo, no estabelecimento dessas condutas. Eu acredito que esse preconceito estrutural que existe em nossa sociedade também permeia os meios policiais e até mesmo judiciais, até do próprio Ministério Público no oferecimento das denúncias. Então, a gente teria aí, talvez, um debate um pouco mais profundo e não apenas no sentido de fixar o que seria uma quantidade objetiva para diferenciar usuário de traficante. Tendo em vista que esse argumento relacionado aos negros, aos pobres, ou, enfim, aquelas pessoas menos favorecidas da sociedade, é um argumento importante. Obviamente, que ele é real, é verdadeiro e traz realmente uma sensação de grande injustiça na aplicação da lei, mas eu acredito que o que nós temos aí a debater, talvez, seja algo mais profundo relacionado até mesmo a um preconceito estrutural dentro da nossa sociedade. Sem dúvida. São muitos aspectos, né? por trás dessa votação, questão social, questão racial. Vamos aguardar, então, para ver o que o STF vai decidir diante desse assunto. Conversamos com André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado aqui de São Paulo, também especialista em inteligência policial e segurança pública. André, mais uma vez, muito obrigada, um ótimo dia para você. Muito obrigado, bom dia.